E aí, olha como é que se instala uma piscina, essa é uma piscina usada, vai ficar nova, tudo forrada com massa, um punhado de 30 centímetros de massa em volta, depois vem a terra, vai compactando, toda niveladinha, e o detalhe desse aqui é já ir colocando água, tem que subir junto a água, junto com a terra, não dá problema. Aqui é a casa de máquina nova que a gente tá fazendo, vou tirar isso daqui, fazer a casa de máquina nova. Ó, encanamento, vou mudar tudo, fazer tudo novo, e é isso aí, ó, sinona tá aí, ó, niveladinha, tudo do jeito. Aproveitando aí, meu povo, se inscreva no canal aí, que eu vou mandando mais outros vídeos mais bacanas pra vocês aí, falou? É isso aí. Deixa eu dar um, só um cato aqui pra vocês verem, ó, que é a casa, salão de festa. Tudo, gente que tão fazendo também, ó, até os móveis que tu tá fazendo, ó, rústico, ó. Os vitrô, é feito tudo de dormente de trem. Aqui é a base da cachaça, ó. Ficão de lenha, churrasqueira, churrasqueira tudo de cimento queimado, ó, pia, bocão, tudo de cimento queimado, com granito. Olha aqui, ó, o telhado, ladeira à vista, e é isso aí. Aqui, gente, tão concluindo essa obra ainda, mas já tão usando, já. Então, é isso aí, meu povo. Dá uma ajuda no canal pra gente aí, pra fazer mais outros vídeos pra vocês, valeu? Fui. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.